Presidente da Organização Popular Trabalhador Timorense, Ramuto Comini, Brigada Concentrada, continua a realizar a atividade de Leratós e a Fátima Histórica, líder nacional, Sábia Vicente Reis, Bahana, Cascol, fito na Roma, Colocaça, Suculia Ruca, posto administrativo, sul município de Viqueque. Presidente do PTT e a entrevista a ATT, Mini Brigada Concentrada, Escolha Fátima, Rodihala Tósne, Tamba Fátima Refere, Fátima Histórica, Luta Boconra Cicã. Luta de libertação da pátria finaliza, Ana, e luta de libertação se deu que finaliza. Mini Brigada Concentrada, continua a Escolha Fátima em Dané, Ralu Tós, para a Beliato, a Segura, a República Democrática Timor-Leste, Dané, Ninha, Econome, para o Estado, Dané, la belle Saiprasil, la belle Nura, para la belle Depedência Abá, a Raluro. E Lereto, o Sané Sané, Mini Brigada Concentrada, muito com a Ninha Direção, o Ninha Povo, usa método de serviço coletivo, não método de serviço popular, né, para serviço torã, belle Saicamã, rotulalais, belle Rétan, resultado bote, para belle Consulida Fali, Itania Independência Econome, Itacoria Independência Econome, barra e liuro, tambaham, rotulhotu, uzi, erra e liuro, tambah, né, Macamini Brigada Concentrada, Haluto, Soluamboti, Dané Sané, né, tambahé, consenso nacionalismo, não consenso patriotismo, macadudo, sirah, tamah sirah, lakói, sirnei estado, siranei nação, sirnei a povo, continuo moro na fata, e a dominação, e a exploração, e a opressão, né, okos. Presidente OPTTN russo, governo, ato promove produto local, nebepovo, vrasicuda, nunela bela dependência, barra e liur, rode importa, se sama e timor-leste. Mini Brigada Concentrada, Lilivia, Rai Kaskol, Rai Kaskol, na Roma, iliaruca, Idané, Brigada, Idané, e a sirenei a consciência, a asteve teves, Lilivia, luta de libertação, Idané, sirah, sirenei a morris, siramu, sirenei a taunaran, para Tuximu, os sã veterano, ninian, tamah responsabilidade, Ida, sirenei a tiana, Lilihu, libertação da pátria, a saitiana, ocupante, indonesio, e a timor-leste. Vai ver, libertação do povo, a saipovo, a sirenei a lima, a sirenei a lima, tambane, ma kaskira, continuando, organiza, malo, halunatar, halutós, inclui hakiak animal. Alerta ba, matene, na insira, neve a saikursi economi, olabeli, kualia dito, televisão, olabeli, kualia, jornal dito, olabeli, halus, seminari, bobót, kualia, E bom, 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 ratudo, não é maté, ou ratudo, não é teoria dele, ou sem ratudo, não é prática. Ou quando temos com a natar, ou quando temos com a tosse, ou quando temos com a raquia que animal, ou temos com a tosse, modelo, experiência e da prática, e da mini-brigada, com ratudo. Katana, Aishuak, Tamatos, Leratos, Ramosatos, Quileta, ratudo, resultado. Entretanto, a atividade cooperativa mini-brigada concentrada se continua ralou e o município Sanurresentolo, no Raiua.